Fala amiguinhos, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Sejam muito bem-vindos, eu estou aqui com o jogo Minecraft RTX Beta, um trabalho da NVIDIA, com a Mojang, com a Microsoft, para trazer as features RTX, ou seja, Ray Tracing, para o já belíssimo universo do Minecraft. A gente sabe que o Ray Tracing vem sendo tratado pela NVIDIA como o futuro no mundo dos jogos, a gente sabe que o grande diferencial dos consoles da próxima geração é o Ray Tracing em tempo real, então NVIDIA, AMD, Microsoft e também a Sony, vem trabalhando pesado para que a gente tenha jogos cada vez mais realistas e algo que traz realidade visual para os jogos é o comportamento da luz em tempo real, que até o momento só é possível em placas da NVIDIA compatíveis com as features RTX, RTX, ou seja, a série NVIDIA RTX. Aqui a gente vai usar a RTX 2080 Super, que foi enviada pela NVIDIA, assim como a chave do jogo Minecraft. Bom, nesse caso específico do Minecraft, a NVIDIA está trazendo algo ainda mais novo para o mundo dos jogos do que o próprio Ray Tracing, que é, no caso, o Path Tracing. É um algoritmo ainda mais complexo, ainda mais pesado computacionalmente, ele tem um custo computacional muito mais alto do que o próprio Ray Tracing, e talvez por isso a NVIDIA tenha optado em demonstrar o Path Tracing no Minecraft. A gente sabe que existem outras implementações de Path Tracing, como, por exemplo, no Grande Battle, no Skyrim, coisas feitas por fã, mas algo oficial, assim, salvo engano, a gente ainda não tinha visto. E qual a diferença do Path Tracing que faz com que ele seja ainda mais pesado do que o Ray Tracing? O Ray Tracing, ele é uma técnica de cálculos de luz através de uma fonte, ele calcula o comportamento da luz através de uma fonte e um ponto que estaria gerando essa luz. Então, a fonte sempre é a nossa câmera, os nossos olhos, e caso haja alguma interseção, ele gera raios de luz de um ponto a outro, e caso haja alguma interseção, ele calcula a sombra, ele tenta calcular os movimentos, conforme você se move em relação ao objeto que estaria supostamente gerando uma luz, ele refaz aqueles cálculos, então ele gera dezenas, centenas, milhares de raios, e isso faz com que o comportamento da luz seja cada vez mais real. E o Path Tracing, ele é algo ainda mais complexo. Ele é um algoritmo que, através de aleatoriedade, ele consegue resolver coisas que seriam deterministas, que não teriam aleatoriedade nenhuma. Então, ele é capaz de trabalhar com reflexão difusa, o comportamento da luz em relação à superfície. Ou seja, a luz, ela tem uma força, que ela vai iluminar até uma certa distância, e durante esse caminho, durante esse salto, ela trabalha com saltos, ela vai calcular a interseção, o comportamento da luz de acordo com determinadas superfícies. Então, pode ser, no caso do Ray Tracing, a luz, ela sai da nossa fonte, no caso, e ela vai até o objeto que está gerando essa luz. No caso do Path Tracing, ela tem uma força, que é tratada como se fossem saltos, ou seja, a luz, ela pode ir se difundindo, esmaecendo, através da distância. E isso é algo extremamente complexo. Além disso, ele consegue trabalhar com questões de sombras leves, soft shadows, e também com cores no reflexo. Então, tudo isso gera cálculos, cara, extremamente complexos, extremamente complexos, e que são muito pesados computacionalmente. Então, a gente vai ver como a NVIDIA trabalhou com o Path Tracing aqui no Minecraft, rodando na RTX 2080 Super, no Ryzen 3 900X, e também com 32 GB de memória principal. Nada disso interessa muito, né? O que interessa é, no caso, que as placas da NVIDIA RTX são capazes de executar tanto o Ray Tracing quanto o Path Tracing em tempo real. A gente vai dar uma olhada aqui como é que está o Minecraft. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Terabyte, para você poder comprar a sua placa RTX, para executar o Ray Tracing e também o Path Tracing. E a GVGMall, para você fugir da craqueagem. E vamos lá, dar uma olhada no Minecraft RTX Beta. O craque é igual ao João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Eu precisei baixar alguns cenários novos que a NVIDIA disponibilizou para que a gente testasse o Minecraft. Então, tem esse daqui. Tem o Crystal Palace, tem o Imagination Island, tem o Aquatic Adventure. E a gente vai estar dando uma olhada em alguns deles. Vamos dar uma olhada aqui no jogar. Vai estar rodando em 1440p, com o Ray Tracing ligado. A gente vai fazer alguns testes desligando e ligando o Ray Tracing. Vamos criar um novo mundo. Eu tenho aqui esses três, né? O Color Light Shadow RTX, o Crystal Palace e o Imagination Island. Vamos primeiro aqui nesse Color Light Shadow Showcase. Vamos desbloquear as opções do mundo. A gente vai para o modo criativo, para que a gente possa, sei lá, fazer algumas coisas para ver se a gente vê o comportamento da luz, né? Como é que está, no caso, funcionando o Path Tracing aqui. Será que está funcionando? Show de bola. Ou será que é só um miguezinho, né? Para a gente comprar placas RTX. Vamos dar uma olhada em como é que está. Então, vamos lá, pessoal. Já estamos aqui com o Minecraft RTX, com a sua implementação de Path Tracing. A gente tem aquele overlay que eu não consegui tirar dali de cima. Mas dá para a gente ver que está fazendo 60 quadros. E aqui eu tenho o meu overlay do próprio MSI After Banner, como todo bom pescista. Então, a gente já consegue ver aqui que a NVIDIA, ela coloca essas cores justamente porque o Path Tracing, ele tem uma facilidade, né? Ele traz uma realidade a mais do que o Ray Tracing a trabalhar quando ele trabalha com um reflexo de cores. Então, a gente vê que a NVIDIA já bota isso de cara para a gente, né? E você vê que conforme você se mexe, o reflexo, ele é perfeito, né? E isso é muito doido. Além disso, nessa cena aqui, a gente vê que tem algumas luzes. E como eu estou no modo criativo, eu acho que eu consigo destruir essas luzes aqui e ver se isso impacta na iluminação do ambiente, né? Seria interessante a gente fazer isso. Então, você pode ver aqui que tem o reflexo da luz e você pode ver como a luz no Path Tracing, como ele trabalha com essa força, com o salto, como a luz ela vai esmaecendo. Então, você vê aqui que a luz está bem forte aqui, tá vendo? E ela vai esmaecendo, ó. Ela vai esmaecendo. Essa é uma diferença do Path Tracing para o Ray Tracing. Você pode procurar sobre algoritmos de Monte Carlo, que é no que é baseado os algoritmos do Path Tracing. Então, aqui, nessa fase, a gente tem aqui o Global Illumination, né? Demonstrações que a NVIDIA fez. A gente tem o Underwater. Olha só, a gente tem aqui a manipulação de luz e cor, e a gente tem aqui exemplos randômicos. Antes da gente quebrar essas luzes aqui, vamos dar uma olhada no que a NVIDIA preparou para a gente aqui no Global Illumination. Ah, não, antes de tudo, vamos voltar aqui para o lobby e vamos desligar o Ray Tracing só para a gente ver como é que é. Sem o Ray Tracing. Então, aqui, o Ray Tracing desativei. Bom, dá para a gente ver que não existe os reflexos, né? Você não consegue ver o reflexo. Fica tudo da mesma cor, fica muito feio. E a gente não vê a luz esmaecendo, né? Então, vamos ligar aqui de novo o Ray Tracing. Já dá para ver que tem bastante diferença. Né? Realmente fica muito mais bonito, né? Realmente fica muito mais bonito. Os reflexos são bem legais. Bom, o Path Tracing é algo que tem um custo muito maior, computacionalmente, do que o próprio Ray Tracing. E a gente vai ter que ver como é que as empresas vão lidar com isso nos próximos jogos. É algo realmente muito pesado, até para as placas atuais. Embora, aqui no Minecraft, é um jogo muito leve, a gente esteja conseguindo atingir os 60 quadros numa 2080 Super. Lembrando que o V-Sync está ligado, então não vai passar de 60 quadros. Então, a gente está vendo aqui, a NVIDIA preparou isso aqui muito bem, para a gente ver o reflexo em cores. Então, você vê que a luz, ela vai se difundindo, ela vai esmaecendo. Então, aqui a gente tem um ambiente mais branco. Aqui é mais branco, quando a gente vem passando para cá, ele vai ficando mais azulado. Está vendo? Mais azulado. E aqui ele vai ficando mais esverdeado. E aqui ele vai ficando mais roxinho. Olha que maneiro. Você consegue ver a força. Até onde a luz vai se difundindo. E isso é bem maneiro. Bem maneiro. Quando a gente fala no que as empresas vão fazer, a gente sabe que, por exemplo, no console, os caras tiram leite de pedra. E como eu estou indo para os consoles agora, voltando para os consoles, eu fiquei bastante impressionado com o que, por exemplo, a Naught Dog fez com o Uncharted. Então, imagina que os caras não podem fazer nessa próxima geração. Então, aqui a gente vê a luz saindo. Vamos tentar quebrar isso aqui. Vamos dar uma voada aqui e quebrar. A luz realmente... Realmente a gente consegue ver o comportamento da luz com o ambiente. Eu fui quebrando e gerando mais... Vamos ver se eu quebrar aqui em cima desse... Se ele vai ficar verde de alguma forma aqui. Não é um... Não é um... Um espelho nem nada, né? Mas... Verde aqui. Alguma difusão verde. Bom... A gente vê ali, né? Ali a gente vê o reflexo verdinho aqui. Tinha que ter alguma forma de... Iluminar... Né? Vamos ver. Não, não está refletindo. Não refletiu ali, né? Bom, não sei se isso não foi tratado pela NVIDIA, né? Mas... Bom, vamos seguir aqui. Ó, você vê que a luz, ela vai descendo aqui, né? Nesse caso. Olha lá, ela desce, fica mais profunda e a gente vê aqui, ó. Ó, como é que é tratado. E você consegue ver também a difusão aqui embaixo, ó. Aqui, por exemplo, é mais claro do que aqui. Tá vendo? No caso, se fosse um ray tracing simples, a luz aqui... Isso aqui seria tudo da mesma cor. Esse aqui... Esse bloco aqui, ó. Essa metade desse bloco aqui seria da mesma cor que essa metade. Você consegue ver que tem uma difusão na luz aqui. Isso é muito, 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 muito interessante. É lógico que, ah, mas o Minecraft é muito leve, não sei o quê, isso aí é besteira. Mas, cara, isso aqui é uma demonstração do que pode ser feito, né? Do que pode ser implementado daqui pra frente. Não no Minecraft, em outros jogos. Em outros jogos. Vamos tentar ver ali o Underwater. Pra ver como é que tá. Os efeitos debaixo d'água. Então, aqui a gente tem a mesma coisa. Né? Aqui a gente tem uma água. Tem um espelho, né? Dá pra gente ver aqui os espelhos. A NVIDIA criou novos blocos. Então, o reflexo, ó. Olha o reflexo. Realmente muito maneiro. Então, vamos desligar. Aqui, o Ray Tracing pra gente ver a diferença. Então, veja aí a diferença sem o Ray Tracing. Sem o Ray Tracing. Né? E vamos voltar aqui pro Ray Tracing. A diferença é bem grande. Agora, o que eu acho interessante é que aqui tem uma luz. Né? Se eu quebrar essa luz, talvez... Ela seja... Ah, não. Ela abre... É, né? Porque é um espelho, no caso, né? É um espelho que ele tá deixando a luz difusa. Que aqui seria a incisão da luz direta, ó. E aqui, a luz difusa. Se eu quebrar só um. Né? A gente consegue ver, ó. Maneiro, né? Interessante. Se vocês quiserem, cara, eu posso chamar o Alexandre Zybert, né? O cara que criou esse mundo aqui. Ele que fez essa porra toda, sozinho. NVIDIA botou ele dentro do quarto lá com os anãos do Resende. Pra ele poder fazer esse mundo da Minecraft aqui. E o cara ficou lá trabalhando nisso vários anos consecutivos. Então, eu posso trazer o Zybert aqui pra gente conversar sobre essas novas implementações. Sobre a nova geração de consoles. Embora seja AMD. Vamos usar técnicas parecidas. E seria maneiro, né? Trazer o Zybert pra... Pra falar sobre o Ray Tracing aqui no canal. Então, a gente pode ver que aqui, ó. A 2080 Super já cai um pouquinho. Os quadros, né? Muito reflexo. Vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui. Sem o Ray Tracing. Sem o Ray Tracing. Olha como é que fica. Né? Bem bizarro. Né? Bem bizarro. E com o Ray Tracing. Né? Eu acho o joguinho do Lego. Muito mais bonito do que o... Do que o Minecraft, né? Eu não acho que esses... Esses cubinhos aqui são tão legais assim. Embora sejam legais, mas eu acho do Lego mais bonito do que o Minecraft. Nego faz coisas incríveis aqui. O Minecraft é um jogo muito interessante, né? Muito inteligente. E... Pô, o Nego faz as paradas absurdas, né? No... No Minecraft. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos dar uma quebrada aqui nessas luzes. Vamos lá. Não quero quebrar lá fora. Quero quebrar só a luz aqui. Vamos ver se a gente consegue escurecer o ambiente. Vamos ver, Eléctric. Eu sei que vocês estão aí querendo fazer merda que nem eu. Ó, eu quebrei a luz branca. Olha o que aconteceu. Né? Ficou verdinho aqui, ó. Né? Eu não sei se os outros canais trataram o Path Tracing aqui como eu tô falando, né? Tentando explicar de uma forma um pouco mais técnica. Tá vendo? Ó a difusão. Ó a difusão. Viu? Viu, Eléctric? Porra, maneiro, mané. A luz foi apagando aos poucos, né? Ou seja, ele foi recalculando aquilo que eu falei pra vocês que era o salto da luz, né? A força da luz dentro do ambiente. E como eu tô apagando as luzes aqui, isso tudo tá sendo recalculado. Ó. 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 Tá vendo? A mesma coisa que você pegar um abajur, sei lá, e botar uma folha na frente. E do outro lado você bota, sei lá, um caderno, uma superfície mais grossa. E você vai ver o comportamento da... Olha. Olha como é que tá de um lado. Né? Branco. E olha como é que tá do outro lado. Verde. Então vamos continuar quebrando aqui. Vamos continuar fazendo a nossa doideira. Né? Vamos ver se a gente consegue escurecer a sala toda. Já foi metade, né? Já tá tudo escuro ali do lado. Vai prevalecer o verde, né? Na sala, né? A sala que tava toda branca. Ela vai ficar toda verde porque o símbolo ali do Minecraft, né? Essa logo. Ela tá majoritariamente verde. Vamos deixar aqui branco. Ó. A sala já tá toda verde, cara. Tipo assim, é... O Minecraft aqui, o RTX, né? A gente espera que... Que... Essas placas da NVIDIA, elas fiquem cada vez mais... Populares. Ó. Já mudei a cor toda do ambiente. Né? Eu mudei a cor... Toda do ambiente. Olha que bacana. E se eu tirar o verde... Né? Ah, vai dar muito trabalho tirar o verde. Vamos tirar o verde daqui. Né? Vamos tirar o verde daqui... Daqui, daqui... Não, o verde continua prevalecendo ali em relação aos outros. Cara, é uma implementação, é uma parada pra mostrar pra gente como pode ser incrível a próxima geração. Né? Se os caras souberem trabalhar e se o hardware for capaz de executar essas coisas... É lógico que os caras vão usar o... O DirectX 12 Ultimate... Ele vem aí com várias técnicas... Várias técnicas... Que vão fazer que o hatewaste seja cada vez mais... Mais uma realidade. Por exemplo, aqui... A NVIDIA está trabalhando com um DLSS, né? Que é aquele... Super computador lá, NGX... Que faz um trabalho offline... Depois manda pra cá... Uma forma com que... Ele consiga interpolar a imagem... Sem que você perceba... Que essa imagem está sendo renderizada... Numa escala de resolução mais baixa. Então... Aqui... Eu estou rodando o jogo em 1440p... Pra mim... Eu não consigo ver uma diferença... O Minecraft não tem aqui como você... Como você alterar, né? Mas... Ele está rodando em 1440p... Aqui... Vamos quebrar o teto? Vamos ver o que acontece? Olha a luz... Olha que bacana, cara... Olha que maneiro... Próxima vez eu vou trazer o... Eu sou o Baltazinho Evil aqui... Baltazinho Evil... Né? Vamos quebrar todo o teto, cara? Vamos quebrar todo o teto, cara? A gente tem que ver os outros cenários também... Mas vamos quebrar todo o teto... E reiluminar novamente a nossa sala. Tipo assim... Eu imagino que pra quem... Gosta de jogar Minecraft... É claro, né? Pra quem gosta de jogar Minecraft... É... O cara quer criar um salão... Bonitão e tal... Porra... É interessante você ter... E eu sei que o Minecraft tem outras implementações... Né? Que não sejam RTX... Tem outras coisas aí... Outros shaders, né? Que nego... É cheio de modificação, né? É claro... Mas... Esse aqui tá bem legal... Também... E o mais importante disso tudo aqui... É a demonstração do que pode ser feito... Né? É exatamente a demonstração... Do comportamento da luz... Né? Do Path Tracing... Olha... Olha que maneiro, cara... Né? Olha que maneiro... E o que é mais legal... É que... A... A parede continua verde... Né? Por conta... Da... 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 Predominância do verde... Aqui nessa cena... Vamos tentar quebrar aqui pra cá... Será que se a gente quebrar mais... É porque o reflexo ali... Ele já é... Né? Olha isso, cara... É maneiríssimo, né? Imagina uma parada dessa... Nas mãos da Nautdog, cara... É o que a gente vai ver... Na próxima geração... Então vamos lá pra um outro cenário... Vamos dar uma olhada aqui no outro cenário... Esse aqui eu acho que foi o que a gente... Que deu pra ver melhor, né? O que... O que... O que é... Vamos ver esse... Crystal Palace aqui... A gente vai voando... Desbloquear as opções... Sobrevivência não... Criativo... Pra gente poder voar... E vamos lá... Então... É tipo assim... É uma demonstração... Do que pode vir aí... Pra próxima... Pra próxima geração... Então tô aqui na minha casinha... E a gente vê aqui, ó... A tocha... Vamos tirar o Ray Tracing... Pra gente ver como é que fica... Olha como é que fica a diferença... Fica parecendo o Wolfstein... Né? A NVIDIA podia fazer... Fez o Quake aí... Ray Tracing... Podia fazer o Wolf e Ray Tracing... Ray Tracing... Né? Podia fazer o Wolf e Ray Tracing... Fica maneiro, né, cara? Fica maneiro... Eu preferia que os gráficos... Fossem melhores do que esses quadrados... Né, cara? Mas... É... Tá na hora de mudar já... Empresa Minecraft... Mojang... Vamos sair voando... Olha aqui... Dentro d'água... Dentro d'água... Bom... Aqui no caso... A gente tem... Esse... Essa distância... Né? Do Ray Tracing... Que a gente pode enxergar... Vamos aumentar aqui no máximo... Né? Aqui, ó... Vou botar no máximo... 24... Então a gente já consegue ver o castelo ali... Não pesou não, ó... 2080... Consegue ver... Perfeitamente... Vamos cair dentro d'água primeiro? Pra gente ver... Olha que maneiro, cara... Né? Agora caiu ali... Com os quadros... Olha isso... Olha a luz do sol... Né? E olha como é que... Como é que o... Quando o peixe passa ali, ó... Olha... Olha aqui a luz do peixe, ó... Tá vendo? Ó, ó, ó... Vamos tentar vir pra cá... Ai, vem pra cá, bonequinho... Né? Bom, vamos voar... Bom, vamos voar... E vamos... Voar lá pra cima... Se eu segurar o control aqui, eu vou rápido... E a gente vai vendo... Olha como é que fica... O mar... Olha o sol... Ali, né? O lance da força da luz que eu falei pra vocês, ó... Ó... Olha como é que... Olha como é que a luz... Olha aqui, ó... Aqui que tem uma superfície mais escura... Vamos ver aqui, ó... Ó como ela reflete mais aqui... Do que aqui, ó... Eu não sei se por conta da profundidade ali, ó... Né? É muito bacana, cara... A gente pode ver coisas incríveis aí na próxima geração, cara... E quando a gente desliga... Vamos chegar mais um pouco pra cá, pra trás... Né? Ali a gente consegue ter noção da profundidade, ó... Ó... Ali é muito mais profundo... Do que aqui... E muito mais profundo do que ali, ó... Tá vendo? E dá pra você ver também que a terra é redonda na Minecraft... Vamos... Vamos ver aqui... Não... Desligar aqui o Ray Tracing... E fica... Porra, maluco... Né? Pode ver que a 2080... Ela consegue renderizar até o... Cara, olha lá... Né? A RTX consegue... Tu consegue ver até que o planeta... Não... Vamos subir aqui... Pra gente subir até o... Ter o céu... Pra gente ver o planeta redondo... Né? Mas ele... É engraçado que com o Ray Tracing... Ele não deixa você ter esse campo de visão... Tão grande, né? Vamos abrir aqui o... O Ray Tracing... Ele limita... Bastante, né? O campo de visão... Porque talvez você não consiga enxergar... Até lá embaixo, né? Não sei se... Esse seria um comportamento real... Da... Da... Por isso que a gente não vê o... A Terra Redonda, né? Tem ali um barquinho, ó... Olha lá, olha lá... Como a luz vai sumindo... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Como a luz vai sumindo... Olha... 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 Então a gente consegue ver aqui também, ó... Olha aqui... As sombras aqui... Bonitinho... Né? Iluminando... E como essa aqui é uma plataforma... É... Um bloco fosco... A gente não vê... Ele brilhando tanto... Né? Vamos... Subir aqui de novo... Vou aí, cara... Isso... Né? Então, olha... Tinha que ter uma forma da gente mexer com o Sol, né? Eu não consigo chegar lá no Sol... Socar o Sol, né? Eu acho... Será que eu consigo socar o Sol? Vamos tentar socar o Sol? Vamos tentar socar o Sol... Então, pessoal... Eu tô aqui... Não consegui socar o Sol, né? Subi muito, né? Mas dá pra gente ver aqui também... Como é que é o comportamento da luz, né? Em relação... Ao... Universo... Do Minecraft... Vamos... Vamos voltar aqui... Vamos cair... Na em cima do dragãozinho... Né? Dá pra gente ver, ó... Tá vendo até onde a luz vai... Né? Vamos... Cair aqui... Quebrou o bloco... Quebrou o bloco... Como é que tá? O Zybert não fez essa parte... Pô... Brincadeira, hein, Zybert? O Zybert não fez essa parte aqui... Do Minecraft... Então é isso aí... Cair aqui no Void... Muita doideira esse... Esse Minecraft... Mané... Um grande abraço a todos... Deixa aí nos comentários... O que vocês acharam... Se inscreve no canal... Me segue lá na Twitch... Arroba... Loucobaltar... E... Até a próxima... Cheguei no Void, mano... Ó... Cheguei no Void...